Meu amigo, você com certeza já sabe que a única coisa mais importante do que o RGB em um PC Gamer é a placa de vídeo. É exatamente nesse ponto que muita gente fica limitado na hora de comprar um novo PC ou até mesmo fazer aquele upgrade no seu PC. Exatamente porque a placa de vídeo, que é o objeto de maior desejo, acabou virando um objeto de luxo. Exatamente porque os preços aumentaram muito de um tempo pra cá. Mas agora parece que o cenário está se revertendo e os preços começaram a cair não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas aí que fica o questionamento, será que agora está valendo a pena comprar uma nova placa de vídeo? Bem, eu sou o Gabriel Brink e neste vídeo vou trazer um pouquinho da minha opinião. E a gente vai debater se vale ou não a pena comprar uma placa de vídeo agora ou então esperar mais um pouquinho. Bem, se você acompanha o mundo do hardware de um tempo pra cá, você com certeza já deve ter visto que os preços dos componentes aumentaram muito. Principalmente das placas de vídeo, começando lá com aquele boom que teve na mineração, que fez as placas aumentarem muito. E depois os preços voltaram e se normalizaram. Mas não teve jeito, tudo aumentou e ficou extremamente caro depois de um tempo. Uma placa que era de entrada, começou a custar mais do que uma intermediária. A intermediária passava dos preços das tops de linha. E as tops de linha, por sua vez, ficaram custando o olho da cara apenas para grupos celestes de pessoas. Isso falando para jogos, né? Porque para mineração, acabou sendo o sonho de consumo de muita gente. Mas agora que os preços estão se normalizando, eu vou explicar para vocês como que a gente consegue usar como base para saber se está valendo ou não a pena comprar uma determinada placa. E tudo a gente vai ter que se basear pelos preços em MSRP. MSRP é a forma como as fabricantes anunciam o preço base de venda das suas placas. Nem sempre, e na verdade, de um tempo pra cá, nas últimas gerações, nenhuma delas está sendo cumprida a risca. Porque a fabricante anuncia que a placa de vídeo vai ser lançada por 700 dólares e no mercado, na semana seguinte, ela está custando 1.000, 1.100, 1.200 dólares ou mais. Então, esse é um problema recorrente que estava acontecendo nos últimos tempos. Mas o valor base, que é usado como referência, ainda é esse valor que a fabricante passa, que é o valor MSRP. O que estava acontecendo é que exatamente o valor que estava sendo cobrado no varejo lá fora... Por que eu falo lá fora? Porque os preços são fixos. Aqui, existe uma variação muito grande. Então, às vezes, você vai encontrar uma placa por 1.500 em uma loja, 1.550 em outra, 1.600 em outra. E qualquer variação que tenha no câmbio, qualquer variação que tenha no preço dos fornecedores, isso acaba se refletindo de uma forma muito grande, em 100, 200, 300 reais, em um período muito curto de tempo. Em qualquer placa de vídeo aqui dentro do Brasil. Quanto mais cara ela for, mais a diferença vai ser sentida. Como lá fora os preços são mais estáveis, na questão de varejo, é mais fácil de utilizar eles como base do MSRP. Então, por exemplo, uma placa de vídeo que deveria ter sido lançada a 700 dólares e começou a ser vendida comercialmente a 1.500 dólares, a gente fala que ela está com mais de 100% de valor MSRP. Então, ela está custando mais do que o dobro do que ela deveria. E o que alegra saber é que exatamente a diferença desse preço do que está sendo vendido para o MSRP é o que está caindo. E, consequentemente, o valor que você vai pagar na sua placa também está caindo. Tem uma matéria muito interessante aqui no Techspot, que eu vou até abrir para vocês verem, que essa matéria foi postada agora dia 19 de maio, então é uma matéria bem recente. E eles falam, tem diversas informações que falam sobre o MSRP e tem alguns gráficos muito interessantes. Um deles fala que o valor médio das placas RTX 3000 está na média de 24% mais caro. Claro, 24% ainda é bem mais alto do que deveria ser apresentado no valor MSRP, mas para placas que estavam apresentando mais do que 100% de aumento, 24% acaba sendo um aumento pouco. Agora, falando das placas da AMD da linha RX 6000, aqui no gráfico está mostrando também as placas que vão ser lançadas, mas pegando as placas que já foram lançadas, por exemplo, RX 6600 a 6500 XT, a gente consegue ver que a variação foi muito pequena, por quê? Em torno de 5% na média, porque essas placas já foram lançadas quando os preços começaram a cair. Então, por isso que a variação é pequena, ela acaba sendo uma variação mais de mercado mesmo, de promoção de mercado, que vai começando a passar o tempo e os hardware vão naturalmente caindo de preço. Agora, se a gente for descer um pouquinho mais, e for buscar aqui na média das placas da RTX 2000, a gente vê que o valor, a diferença foi de 28%. E por que essa diferença de preço na série 2000, ela é tão interessante de se analisar? Exatamente porque elas eram as placas, que eram as últimas gerações de placas, que já estavam sendo lançadas pela Nvidia, quando os preços tiveram um aumento absurdo. A série 3000, ela já foi lançada, já com os preços altos. Então, a gente consegue perceber como que teve uma variação tão grande nos preços dessas placas. Mas, se a gente descer a matéria, a gente vai ver uma informação ainda mais interessante, que é em relação à série 1000. A média do valor da série 1000, baseado com o valor que tinha subido, é de menos 47%. Isso casa perfeitamente com o cenário que a gente tinha anteriormente. Placas de vídeo como a RX 580, 1060, 1050 Ti, passaram a se tornar opções extremamente viáveis para as pessoas, mesmo com série 2000, mesmo com série 3000 sendo lançada, porque essas placas estavam extremamente caras, e a série 1000 e a série 500, por parte da AMD, eram as placas de vídeos que, mesmo que não sejam novas, elas conseguiam rodar vários jogos, e não custavam 5, 6 mil reais, como era uma placa intermediária por parte da NVIDIA. Então, ela acabou sendo uma grande saída para as pessoas que queriam comprar uma placa de vídeo, mas não queriam gastar tantos. Mesmo assim, a gente encontrava a RX 580, vamos dizer, por exemplo, por mais de 2 mil reais. Mas, enfim, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição, tá? Você pode acompanhar tudo na íntegra lá. A matéria é bem legal, foi feita pela galera do TechSpot. Mas, agora, eu vou entrar no meu ponto aqui. Será que está valendo a pena comprar uma placa de vídeo hoje em dia? Tudo isso vai depender do seu uso, né? Então, por exemplo, uma coisa que você pode usar como base. Quais são os jogos que você quer jogar atualmente? Então, eu vou usar como base aqui os jogos competitivos. Counter Strike, Valorant, League of Legends, sei lá, Overwatch. Os jogos competitivos, eles tendem a ser mais leves, mas, ao mesmo tempo, eles necessitam de uma taxa de frames constante. Então, por exemplo, League of Legends é um game que é bem leve. Composentadores modestos e simples vão conseguir rodar esse game, mas de nada adianta querer rodar um jogo desse a 60 frames no limite ali, porque qualquer variação que vai ter vai cair dos 60, seu sistema pode dar uma travada porque já está no limite. Então, apenas por ser um jogo leve, não quer dizer que você tem que usar uma batata para rodar esse jogo. Mas, qual o ponto interessante? É que, mesmo um hardware mais simples vai conseguir rodar esses games bem. Então, se, por exemplo, se você tem um monitor 144 Hz ou se você ainda está utilizando um monitor 60 Hz, muito provavelmente, um hardware de entrada, por exemplo, uma RX 550, já vai conseguir rodar esses games muito bem. Se eu combinar eles aí com um processador decente, 8 GB em dual channel, ou então 16 GB em dual channel, você já consegue rodar esses jogos sem grandes problemas. Agora, se você vai querer rodar jogos AAA, aí já fica um pouco mais difícil querer recomendar um hardware de entrada, exatamente porque os jogos atuais já necessitam de muito processamento gráfico. E mesmo que você não vá querer jogar jogos atuais, ah, eu vou querer jogar jogos mais antigos, que lançaram há 3, 4 anos, vou querer jogar um The Witcher 3, por exemplo, ainda assim, é meio complicado querer recomendar um hardware de entrada hoje em dia, porque você já vai estar meio que limitado a jogos antigos. Então, jogos recentes e que vão lançar, vai ser uma tarefa bem difícil do seu PC rodar. Então, o que eu diria? Veja primeiro quais são os jogos que você quer rodar e qual é a taxa de quadros que você quer rodar. Então, se você quer rodar jogos competitivos, procure placa de vídeo de entrada, que já vai dar conta para você. Agora, se você quer jogar jogos competitivos a altas taxas de frames, por exemplo, usando um monitor de 144 Hz, 240 Hz, aí você já vai ser necessário ter um poder gráfico um pouco maior junto com o processador, exatamente para conseguir gerar todos esses quadros. Agora, se for para jogos AAA, aí eu recomendo que você parta pelo menos de uma placa intermediária, exatamente porque você vai ter um mínimo de ganho gráfico para os jogos atuais, e no futuro você ainda vai conseguir continuar rodando alguns jogos, mesmo que você tenha que abrir mão de alguns filtros, de algumas texturas, de algumas sombras, para conseguir manter um desempenho constante. E claro, jogos mais antigos vão rodar super bem no seu setup. Então, esse é o primeiro ponto. Verifique quais são os jogos que você realmente quer jogar. Ah, eu quero montar um PC com uma 3090 só para jogar LOL. Você não precisa de uma 3090 para jogar LOL. Muito longe disso, tá? Se você quiser montar uma 3090, não é por causa do LOL. Você vai querer montar uma 3090 por causa dos status, por causa de todo o resto do computador, vai ser absurdo. Mas não é por causa do LOL em si, entendeu? Então, esse é o ponto que você tem que levar em consideração em primeiro lugar. O segundo ponto é exatamente para ver quais são as opções disponíveis no mercado. Hoje em dia no mercado, existe alguma placa de vídeo que rode o game que eu quero, o desempenho que eu quero. E aí, nesse caso, você vai ter a minha sugestão recorrer ao YouTube. Digamos que você queira rodar o jogo do Shadow of Tomb Raider. Então, você vai colocar no YouTube Shadows of Tomb Raider e vai colocar a placa de vídeo que você está almejando. Vou usar aqui como exemplo uma GTX 1650. E você vai ver diversos vídeos da galera fazendo benchmark desse jogo e você vai conseguir ver se aquela placa de vídeo consegue rodar bem ou não aquele jogo. É sempre bom se atentar qual processador que ele está utilizando porque o processador ele vai fazer a diferença, tá? Se a pessoa combinar com um processador muito fraquinho ele pode limitar o desempenho da placa de vídeo. Então, é sempre interessante procurar testes que são feitos com um processador muito high-end mesmo que não faça sentido a compra. Por exemplo, o i9 junto com uma GTX 1650. Exatamente porque você tem garantia que o i9 não está gargalando de forma alguma a GTX 1650, tá bom? Esse é o segundo ponto. Então, digamos que você encontre sim, existe a placa de vídeo que roda o game que eu quero na taxa de quadros que eu estou buscando. Legal. Aí você vai ter que ir para o mercado. Quanto que está custando essa placa de vídeo? E aí, você vai ter que analisar se você pode ou não pagar aquele valor que estão cobrando por aquela placa de vídeo. Um exemplo e uma dica que eu vou dar hoje para vocês é um site muito da hora que eu vou deixar na descrição que é o site aqui. O site se chama placasdevídeo.com.br É o nome mais autoexplicativo possível. Aqui no site não é patrocinado nem nada, tá? É só uma recomendação mesmo. Existem a lista com as principais placas de vídeos novas que estão sendo vendidas hoje no mercado. Então, eu vou colocar aqui como exemplo a GTX 1650 e vou marcar atualizar a lista e aqui já vai puxar nas principais lojas de informática os modelos das placas de vídeos e aí os valores que elas estão custando atualmente. Qual que é o interessante? Aqui vai listar sempre da mais barata para mais cara. E aí, nas suas pesquisas você percebeu que a GTX 1650 ou então que a RTX 3050 naquele jogo que você quer a diferença de quadros ela é considerável. Será que vale a pena eu pagar a mais para pegar uma RTX 3050 ao invés de uma 1650? Bom, aqui você pode fazer esse comparativo. Então, eu vou marcar aqui também a RTX 3050 junto com a GTX 1650. E pronto. Aqui puxou e a gente consegue ver que as mais baratas sempre vão ser a GTX 1650. E aí, quem entra no ponto da sua pesquisa que você fez no YouTube ela custa quase que o dobro da outra placa. Ela entrega quase que o dobro de frames dificilmente. mas aí você vai ter que levar em consideração também os recursos. O que é que essa placa de vídeo por ser mais nova traz? Codec NVENC RTX caso você queira fazer alguma brincadeira ali com os raytracing embora não seja muita coisa DLSS então esse monte de tecnologias que estão embarcadas você precisa colocar na pão do lápis se vai fazer sentido para o uso que você vai ter. Então, por exemplo vou querer fazer uma live stream vale muito mais a pena pagar o valor a mais para pegar uma placa de vídeo que tenha o Codec NVENC. Pô, eu vou querer jogar os jogos AAA mas eu sei que a 3050 ela é meio limitada mas ela tem um DLSS então eu consigo dar um ganho de frames adicionais. Não, não eu vou só jogar jogos competitivos mesmo a 1650 já tem um desempenho suficiente para mim não vou precisar desses Codecs e dessas tecnologias novas então não faz sentido pagar mais por isso. E aí você consegue se basear tá, eu estou usando o exemplo só essas duas placas e essas duas situações mas é claro que você vai ter que colocar na sua realidade. E aqui tem todas as placas tem desde uma GTX 1650 até uma 3090 tem a RX 6950 XT que nem foi lançada ainda mas já tem aqui para quando eles adicionarem então é um site muito interessante que eu recomendo que você entre exatamente se você está querendo pesquisar valores está querendo saber se está valendo a pena ou não mas mais uma coisa que você tem que ficar muito atento é exatamente ficar por dentro das novidades. Então a NVIDIA provavelmente no final do ano vai lançar nova linha de placas da NVIDIA da série 4000 a AMD já anunciou a linha XT das placas 6650 XT 6750 XT 6950 XT então o que acontece placa de vídeo vão sendo lançadas todo momento todo ano NVIDIA, AMD a Intel aí está chegando para lançar as placas de vídeo tem que ver como vai ser o lançamento dela se vai valer o custo-benefício como é o seu desempenho então assim não adianta você querer guardar o dinheiro para não comprar a placa de vídeo porque poxa mas daqui a 3 meses 4 meses vou lançar a nova série de placas porque isso sempre vai acontecer tá lançar agora daqui a um tempinho já vão lançar uma nova linha de placas que vai fazer sua placa atual ser obsoleta isso não tem o que fazer se você for ficar esperando você nunca vai trocar o seu hardware exatamente porque nunca vai parar de lançar novo hardware então quando eu falo para você ficar atento nas notícias é exatamente saber poxa daqui a um mês vai lançar novas linhas de placas de vídeo será que eu não consigo segurar a placa atual que eu tenho por mais um mês para ver como que vai ser esse lançamento às vezes o valor promocional de lançamento você encontra bons valores às vezes as tecnologias que vem embarcadas nessa placa de vídeo mesmo que você tenha que pagar mais caro vão valer muito a pena para o seu desempenho para o seu uso às vezes é mais FPS bruto que a placa de vídeo vai ter às vezes não às vezes a diferença de preço não vai valer você investir mas as lojas tem que se desfazer do estoque antigo então eles colocam promoções bem agressivas na linha atual que já tem e aí você consegue comprar a placa de vídeo mesmo que é desatualizada mas com um valor bem mais abaixo então esse é o ponto você tem que ficar por dentro das novidades ficar por dentro das notícias acompanhar canais como o meu que sempre traz novidades sempre traz dicas principalmente dicas de compra do segmento acompanhar sites de notícias do mundo hardware exatamente para você ficar por dentro disso para saber se é ou não um bom momento para comprar a placa de vídeo então como veredito final na minha opinião vale a pena comprar a placa de vídeo agora? sim, vale a pena comprar a placa de vídeo agora exatamente porque os preços caíram muito e existem opções no mercado que são muito interessantes desde que a galera que está querendo montar um PC bem basiquinho para rodar jogos bem leves como por exemplo a RX 6400 que é um bom custo-benefício outras que já tem um desempenho um pouquinho melhor que é R$1150 placas de vídeo intermediárias que ainda estão caras mas já baixaram bastante o valor por exemplo a 3060 Ti que já está no valor bem mais competitivo e claro para a galera que quer rodar em 4K no Ultra dinheiro nunca foi problema mas mesmo para essas pessoas os preços das placas caíram então se no mercado existe alguma placa de vídeo que vai atender a sua necessidade e que está por um valor que você pode pagar vai lá compra porque eu te garanto daqui a 5 meses essa sua placa de vídeo já vai ser obsoleta e você não vai ter muito o que fazer com isso esse é o mercado e a gente tem que saber como viver com isso e sempre escolher o melhor momento para fazer o investimento do seu dinheiro mas nem só de placa de vídeo vive um PC Gamer também de um bom processador e eu recentemente fiz a troca aqui no meu computador coloquei um i7 12.700K e no último vídeo eu falei um pouquinho dos motivos que me fizeram comprar esse processador porque eu comprei esse processador tenho certeza que você que está querendo comprar também o setup do zero está querendo também trocar o seu processador aquele vídeo também vai ser muito útil para você recomendo ele estar aparecendo aqui do lado e eu te vejo na próxima tá bom meu amigo deixa o like e se inscreve no canal porque eu estou buscando trazer sempre o máximo de conteúdo possível do mundo hardware então te vejo na próxima tchau